A Agência Espacial Europeia publicou um vídeo que mostra a movimentação da geleira da ilha de Paine, na Antártida. As imagens do satélite revelam a formação de um gigantesco iceberg de cerca de 300 km². Rapidamente, ele se quebrou em muitos pedaços. Duas grandes falhas na geleira foram detectadas no ano passado, e os cientistas têm monitorado de perto a taxa em que essas rachaduras estão se desenvolvendo. A geleira da ilha de Paine, em conjunto com a de Tuates, conectam o centro da manta de gelo da Antártida. Segundo a agência, elas vêm perdendo gelo há 25 anos e são monitoradas desde 1990. A partir desse período, o derretimento aumentou muito, chegando à marca de 10 metros por dia. A Antártida, a Argentina, registrou temperatura recorde no começo do mês, com o dia mais quente desde 1961, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Ao meio-dia, a temperatura chegou a 18 graus Celsius na base científica Esperança. A Antártida, a partir da Bания e a Paine, aORTi